A paz do Senhor, meus amados irmãos da Assembleia de Deus de Olavo Bilac, eu quero saudar o amado pastor Josué e o irmão Rona, com a paz do Senhor. Nessa hora eu sou o pastor frutuoso aqui do Uruguai. Eu quero apresentar a necessidade que há sobre a obra, essa obra aqui no Uruguai. Aqui é a igreja que estou construindo, a parte de dentro já está 80% terminada, mas temos toda a parte de fora para rebocar, para fazer revestimento de tijolos, de vistas, e há muitas necessidades. Aqui já estou construindo a casa pastoral, já estou morando nesta casa. Então, necessito construir uns quartos para receber as pessoas, para as missioneiras, porque toda via está necessitando. Aqui nós já temos aqui algumas coisas construídas, mas provisoriamente, para ir atendendo as necessidades. Onde aqui eu construí a frente toda de madeira, é o que chama-se o comedor. É um lugar onde cozinhamos, um lugar onde um salão, onde nós fazemos as reuniões e damos a comida aos crianças da escola. Quero mostrar para vocês, tudo é, falta terminar, tudo está em parte de acabamento, mas para a glória de Deus nós já usamos aqui para fazer reunião, para fazer a merenda dos vinhos, para servir a comida, para a glória de Deus. Mas há muita necessidade ainda, há muitas coisas para construir, mas de a pouco, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda da igreja de Fortaleza, nós outros já teremos avançado bastante para a glória de Deus. E aqui estou construindo, estou terminando, duas peças, dois quartos, são pequenos, mas já moro a missioneira, aqui é outro para receber as visitas, e essa parte aqui que chamamos de galpão, vou levantar para construir dois quartos, para poder receber os irmãos quando vêm nos visitar. Então, meus irmãos, essa é a necessidade que tenemos aqui, e apresento para a igreja, para que vocês orem, para que vocês clame por esse país, e pelas finanças da igreja, para que possamos terminar esse projeto. pela hora é o projeto que nós temos em andamento, e queremos concluir esse ano, para o próximo ano, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Ore por nós, aqui no Uruguai, que nós também estamos orando por vocês. E a oração de vocês, e a contribuição de vocês, é que tem nos ajudado para que possamos estar construindo, e concluindo esta construção, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para o Senhor para o Senhor para o Senhor.